Gol do Bruno Zappelli, o próprio Wesley falou na coletiva que vai obrigar o Zappelli a entrar mais na área. E assim, impressiona o protagonismo do Zappelli em um período de tempo muito curto, né? Porque já tinha dado a pré-assistência contra o Santos, agora faz um belo gol contra o Cuiabá, então já vem participando realmente de gols do Zappelli, acho isso muito interessante.